O pajé gritou na mata, desmataram a floresta, coração de minha alma, alma que pariu a letra, nuvens acordavam frescas, lua que no céu ciranda, lua que no céu ciranda. O pajé olhou cansado, a doença desse mundo, terra respirou profundo e sonhou, solta o panque me acalma, solta o panque me acalma, o pajé gritou na mata, desmataram a floresta, coração de minha alma, coração de minha alma.